Música Galera, há alguns dias atrás a gente teve uma polêmica envolvendo uma senadora brasileira que se posicionou falando que ela acredita que jogos virtuais, os esportes, não devem ser considerados como esportes de verdade. Ela diz que, abre aspas, vôlei e futebol são um exemplo de competição, não arma ou tiro. E eu não preciso nem dizer que isso foi uma visão totalmente tendenciosa, que isso foi uma perspectiva que ela passou para os outros senadores totalmente errada. E é claro, o mundo gamer brasileiro caiu matando em cima disso. A gente fez um vídeo falando sobre o assunto e, é claro, o feedback de vocês deixou bem claro a revolta que vocês ficaram, assim como nós, ao ouvir isso de uma representante pública que a gente votou para colocar lá e que ela vai lá e fala uma asneira dessas, uma coisa totalmente desinformada e totalmente tendenciosa. E após isso, após essa polêmica que as pessoas foram lá e foram reclamar e foram nas redes sociais dela e tals, ela fez uma vídeo resposta para tentar rebater esses tópicos que foram trazidos para ela e, cara, apesar dela ter pedido desculpas no começo do vídeo, vocês vão entender que, cara, de desculpas parece que não tem quase nada ou, pelo menos, parece que ela está chamando a gente de burro, ela está chamando a gente de otário pelas coisas que ela falou no vídeo. E a gente vai mostrar para vocês tudo o que ela falou. Galera, quem falou que vocês é o Leandro da Central e agora eu e o White vamos explicar essa história da senadora que, cara, diz que pediu desculpas, mas na real, velho, está chamando a gente de otário, está chamando a gente de burro, senadora, por favor, né? É, ela vai, pede desculpa e aí depois fala, ah, mas vocês entenderam errado, não sei o quê. Mano, pelo amor de Deus, né? Você teve aí uma crítica, ela ouviu a crítica da galera, dizendo que ela estava errada, que ela estava mal informada e ao invés dela se informar sobre, ela foi lá e falou mais um monte de besteira desinformada, tá ligado? Se você vai se informar, se informa direito, você acabou de falar mais besteiras, você se desculpou por uma besteira e falou mais três besteiras. Assim não dá, né? Assim não dá. Mas antes, já conferiu a Majestoso Store, a melhor loja gamer com frete gratuito? Olha, nesse frio é hora de usar aquele moletom irado, então saca só esses moletons do Assassin's Creed, mano. É muito da hora e ainda tem até jaqueta, tem do Resident Evil, Vingadores e muito mais. Então acessa a Majestoso Store, link tá na descrição. Exato, então o que aconteceu foi, você pode assistir o nosso vídeo depois explicando por completo a situação, ele vai estar disponível no canal, mas basicamente, a senadora estava lá, eles estavam falando justamente sobre videogames, sobre a modalidade de videogames como esporte, e cara, ela falou, abre aspas, que vôlei e futebol são uma competição, não arma ou tiro. Quando eles falaram sobre esportes, essas comunidades esportivas não foram escutadas no relatório, não teve audiência, vou ter que votar não. Ela fala que isso não é esporte, desculpa, isso não é esporte, isso é tudo menos esporte. Então, cara, foi um absurdo o que ela disse pro Senado naquele dia, porque claramente é uma falta de conhecimento absurda. Ela estava falando que esporte de verdade tem preparação, tem uma comunidade por trás, rendimento, entrega, que os atletas de verdade abdicam da sua vida pessoal pra representar o seu país. E isso tudo é coisa que a galera do mundo dos esportes também faz, né? Os caras tem preparação, tem treino, tem que abdicar a vida pessoal pra poder viajar, pra poder participar de torneios, deixar de ficar com a família. Só porque é uma coisa nova e uma coisa que você não conhece, não quer dizer que não seja assim. Antes de você chegar e falar isso no Senado, você deveria, pelo menos, sei lá, entrevistar alguma comunidade, algum tipo de esporte. Mano, se você não concorda com a Armitiro, vai lá conversar com os caras do FIFA então, mano. Tem futebol também de esportes. Qual o seu problema? Você acha que o cara não treina, não? Você acha que os caras estão brincando o dia inteiro de jogar videogame ali e no final do mês ganham dinheiro porque sim? Mano, eles estão treinando. Eles têm sim. Eles vão pra fora do Brasil representar o país deles no esportes, cara. Tem pessoas que assistem, pagam ingresso pra poder assistir essas pessoas jogando. Então você não sabe, você deveria ter pesquisado. Exato. E ela falou essas coisas todas, a galera caiu em cima. Nós reclamamos sobre isso, vocês reclamaram sobre isso e ela fez uma vídeo-resposta. Galera, esse vídeo tem dois minutinhos, é super rápido. Então o que a gente vai fazer é uma coisa que a gente nunca fez no canal. A gente vai deixar o vídeo rolando e a gente vai pausar em momentos chaves pra nós mesmos já darmos a nossa opinião em relação ao que ela falou, beleza? Então é super curto, o link também vai estar na descrição se você quiser acompanhar na íntegra. Mas vamos começar então com o vídeo dela e já dar a nossa opinião, beleza White? Vamos lá. Vamos lá. Ela começa o vídeo já se desculpando, olha só. Olá pessoal, bom, eu vim aqui conversar com a galera dos gays. Bom, primeiro eu sei que nesse segmento nós temos muitos profissionais que dedicam a sua vida e que representam o país lá fora. A todos eles eu quero humildemente pedir desculpas. Então olha só, ela já começa o vídeo falando sobre o ponto que ela disse de questão de profissionais, que dedicam sua vida, representam o Brasil e ela pede humildemente desculpas em relação a isso. Então vamos ser realistas. Nessa parte que ela falou, eu acho que realmente, eu acho que depois dela perceber o que ela falou, depois dela ter dado uma pesquisada, porque claramente ela não tinha conhecimento de jogos. Lógico, ela não sabia antes, né? Ela sabia zero coisas de jogos quando ela deu aqueles comentários no Senado. Eu acho que ela deu uma pesquisada agora, ela viu o feedback, que ela entendeu que temos pessoas que fazem justamente isso, né? Que se dedicam ao esporte e ela pediu desculpas. Então assim, pelo menos eu como gamer, eu posso não ser um profissional, eu posso não ser do segmento de esportes, mas eu pelo menos, eu como gamer, eu aceitaria de bom grado essa desculpa que ela deu. Eu acho que ela acaba se retratando com a comunidade profissional, né cara? Com esses comentários que ela deu. Sim, é o mínimo, né? Ela não é uma pessoa pública que falou uma coisa sem saber. Então ela pede desculpas e agora acha que a galera deve aceitar numa boa, até porque a pessoa tá reconhecendo o erro. Vamos começar por aí, ela foi pesquisar um pouco, já é melhor do que nada. Legal, mas... Aí o que acontece, ela vai lá dar desculpa, mas aí depois começa a ficar ruim o vídeo. Aí fica soberba de novo, né? É, dá uma olhada no que ela fala segundos após pedir desculpa, dá uma olhada. Dizer que essa semana nós tivemos um debate super caloroso em uma comissão aqui do Senado sobre a regulamentação do segmento e que alguns comentários meus foram interpretados de forma equivocada. Pronto. E aí ela fala que ela deu aqueles comentários e eles foram interpretados de forma equivocada, de maneira errada. Senadora, por favor, com todo respeito, como que eu vou interpretar, abre aspas, mas isso não é esporte de maneira errada. O que que tá errado aqui? O que que eu interpretei errado quando você falou isto não é esporte, porque esporte também tem preparação. Vôlei e futebol são competições, não arma ou tiro. O que que tá de errado aqui, senador? Desculpa, é que eu acho que você foi extremamente clara em tudo que você falou. Você acredita que isso não é um esporte, porque você acreditava que isso não tinha preparação, não tinha sacrifício, não tinha uma competição por trás, não tinha uma comunidade por trás. Ou seja, foi totalmente preconceituosa com o esporte. Exato. Desculpa, senadora. Você tá chamando a gente de otário. Você tá chamando a gente de burro, indiretamente. Porque se você falar que isso foi interpretado de maneira equivocada, você está mentindo, senadora. Não foi interpretado de maneira errada. Você deu um discurso totalmente tendencioso e despreparado, e o que aconteceu foi um backlash. A comunidade ouvindo isso ficou revoltada. Não houve equívoco de interpretação gamer do Senado, ou de qualquer pessoa que não seja a senhora. A senhora foi muito clara nisso, e desculpa, isso daqui pra mim, a senhora tá tentando dar uma desculpinha sobre as coisas que você falou, que na verdade era apenas uma despreparação, um desconhecimento do segmento. Era só a senhora ter se informado um pouco antes. Mas agora não precisa falar que a gente interpretou de maneira equivocada, de maneira errada, né, senador? Você tá chamando a gente de otário, não tá? A gente não é burro. A gente leu tudo que você falou, e você disse com todas as letras isso. Entendeu? É tipo dizer que... É meio que ela tá dando uma de... Eu estava certa, só vocês que não entenderam o que eu disse. Não, você tava tipo 100% errada. Não tinha 1% certo naquilo ali. É tudo errado. Não tem como interpretar isso nem 1% de forma como você falou, velho. Então assim, você deveria ter pedido desculpas e bola pra frente. Você errou, pronto. É isso que essas pessoas fazem quando erram. Pedem desculpas, e não tentam ainda sair por cima depois de uma desculpa. Pedir desculpa já é um ato de você se rebaixar pelo aquilo que você falou, tá ligado? Exato. E infelizmente é o que ela continuou fazendo no vídeo. Olha só, a gente vai acompanhar e vai ver que ela ainda tenta passar por cima disso tudo. Confira o que ela fala depois. Nesses 20 e mais de quase 30 anos que eu exerci a minha profissão como atleta e que estive em formação, eu vivi muito o espírito esportivo, né? E vou dizer o que pra mim é o esporte. O esporte pra mim é perseverança, o esporte pra mim é foco, é resiliência, é espírito de equipe, e é o fair play. E sei que nesses campeonatos, a gente vai encontrar isso entre as equipes, entre os profissionais, aqueles que estão em competição. Certamente, eu não tenho a menor dúvida que o ambiente de competição gera também isso. Essa questão desses valores. Então, olha só, ela explica que na perspectiva dela, o esporte é justamente uma competição, é um respeito. Pra ela, é essa competição amistosa, essa comunidade que existe ao redor de adversarismo, que existe ao redor dessa disputa, dessas competições, mas que ainda existe uma questão de fair play, de justiça, de ser uma competição justa. É isso que ela acredita que o esporte de verdade é. E, cara, vamos falar a real. Até aí, tudo que ela falou se engloba também no mundo dos esportes. Porque a gente também tem fair play, a gente tem as questões de amistosos, de amizades que são formadas, de equipes que são formadas, que estão sempre juntas. Então, ela está descrevendo o esporte, assim como ela está também descrevendo os esportes virtuais, os e-sports, correto? Sim, eu posso dar uns exemplos muito fáceis aqui. Quando eu termino uma partida de esportes, o time que ganhou, vai até o time perdedor e aperta a mão. Dá um abraço, dá alguma coisa, né? Sempre tem um toque de respeito, não é mesmo? Quando tem algum problema no jogo, geralmente nos jogos tem o pause. E você pausando o jogo, é uma forma de fair play, porque o time está com problema. Então, você espera até resolver o problema e depois continua. Isso é um fair play. Tem perseverança nos esportes também. Onde um time está perdendo, vira o jogo, e quando eles ganham a partida, saem gritando que nem louco. Porque estão comemorando, raça. Mano, você está descrevendo o esporte. O esporte é o quê? O esporte tem tudo isso. E o e-sports, só porque é eletrônico, e o cara está sentado numa cadeira, ele não tem isso? Tem isso tudo. E ela descreveu isso. Então, até aí, ok. Só que olha só como ela começa a mudar o discurso a partir daqui. Dá uma olhadinha. Mas a minha preocupação maior, e aqui eu falo pra vocês, que esporte, a mensagem do esporte, de um modo geral, é vida. Eu não preciso matar e nem aniquilar o meu oponente quando o jogo se dá por encerrado. Eu venci a competição, existe um juiz e ele termina. Eu não preciso nem matar e nem aniquilar. E aí, é aí que começa o grande problema, o grande debate. Sempre tem o mas, né? Sempre tem o mas. Sempre tem o mas. Ela descreveu todo o esporte e também os e-sports, que é a mesma coisa. Só que ela vira e fala que no esporte, o tema é a vida, e aí nos jogos eletrônicos é a morte. Nos jogos, o esporte de verdade não precisa matar ou aniquilar. Acabou o jogo, acabou. Tem um juiz lá e tal. O time perdedor morre no fim da partida eletrônica? É o que eu ia te perguntar. A gente vive no universo dos jogos vorazes lá do cinema, que os jovens ficam se matando. Eu não entendi isso. É, agora todo mundo morre? Eu achei que a morte era virtual. Então, eu não sabia, eu não tô... Senadora, por favor, me manda depois. É roleta russa isso aqui? Me explica, existe alguma competição de esportes em que o time perdedor morre na vida real? Porque, me desculpa, isso daqui são personagens 3D. Sabe qual que é a grande sacada disso daqui, White? É que ela vira e fala que tem violência, tem morte, você está matando personagens no jogo, certo? Sim. Eu vou dar um exemplo muito banal. Xadrez. Xadrez, você tem um objeto que representa algo ou alguém. Você tem uma torre, um objeto que representa um cavalo, um objeto que representa um bispo. Aí eu te pergunto, quando eu pego um bispo e eu mato uma dama ou uma rainha, isso tecnicamente eu não tô aniquilando, eu não estou destruindo o meu inimigo? É um exército. Checkmate, eu matei um rei. Você vai me dizer que isso não é violência, senador? Eu aniquilei o meu adversário no esporte. Mano, é sério isso? Sabe, entende como é banal? Porque é a mesma coisa do jogo virtual. O xadrez é um esporte oficial, tá nas Olimpíadas, ele é respeitado. Por que o jogo virtual também é a mesma coisa? Porque existe zero diferença entre um xadrez e um jogo virtual. Você tem um objeto que representa algo ou alguém e você vai lá e elimina o seu inimigo. No jogo virtual é a mesma coisa. Eu posso ter um objeto 3D, no caso é virtual, que está representando um rei, um atirador do exército, um lutador profissional, um jogador de futebol. Qual que é a diferença de uma peça de xadrez pra um personagem 3D? A diferença é que ele é virtual, mas não existem os mesmos propósitos de competição ali, senadora. Porque se você me fala que o esporte de verdade é a vida e qualquer coisa que mata ou aniquila é errado, então a senhora automaticamente está também eliminando o xadrez, assim como diversos outros esportes como tirar o alvo e arco e flecha, que o objetivo é justamente você estar atirando em um alvo e o alvo é o quê? Porque sempre é uma caça. O objetivo de uma arma único e solo é de você utilizar este objeto para matar um outro ser vivo. Ponto. Então, a senadora fala essas frases, mas ela se refuta automaticamente. É bizarro, não é? Não é estranho, White, ela falar uma coisa dessa? Ah, mano, é só quando convém. Tipo, vamos fazer um exercício aqui que é o seguinte, você está indo contra o esportes, mas eu quero você também indo contra a retirada. Eu quero que você retire esses esportes que já são olímpicos, por exemplo. Você vai fazer isso? Você não vai fazer isso, né? Você não vai. Porque isso é cultural, isso é cultural, mano. É tipo uma coisa nova chegando e esporte é uma coisa muito nova, recente. E isso, para mim, é preconceito, cara. Vocês não querem abrir mão das coisas. Ai, meu Deus, o esporte tradicional vai chegar... Mano, que bom que está chegando um novo esporte. Assim, uma pessoa que não gosta de jogar futebol pode sentar no computador e ter uma vida num esporte eletrônico, velho. Exato. É uma opção a mais. Isso é opção da pessoa. Por que vocês têm que ir contra isso? Vocês deviam estar felizes, cara. Isso está movimentando dinheiro no país, velho. Que está, por sinal, pagando o salário de vocês. Porque a gente paga o salário de vocês... Exatamente. E não para por aí. Ela continua ainda falando. Olha só que absurdo. Mas vocês vão me dizer... Ah, Leila, isso é um jogo virtual, é uma situação virtual. Tudo bem, mas até que ponto isso influencia na formação, na vida das nossas crianças, dos nossos jovens? Até que ponto existe esse limite? E é isso que eu estou aberta a esse debate. Então, ela fala novamente sobre a questão que, ah, o jogo violento influencia a criança. O jogo está, sabe, fazendo influência nos mais jovens. Sendo que, senadora, já falamos isso em outros vídeos e muitas pessoas estão compartilhando isso na internet. Existem diversos estudos efetuados em Oxford. Oxford. A renomada Oxford na Inglaterra, falando que não existe ligação entre violência de jogos e a criação, a formação de uma criança ficar violenta. Não existe essa ligação. Vamos proibir os filmes violentos? Vamos proibir as novelas? Exato. Senadora, se você for falar isso de jogos, tem também que culpar as novelas, sabe? Toda novela também tem traição, tem violência, tem um monte de coisa. Filmes que mais tem a matança, sabe? Então, você culpar especificamente os jogos é hipocrisia, sabe? Sendo que a gente tem estudos focados comprovando que isso não tem ligação. E aí ela fala que ela está aberta a esse debate. Então, ela continua depois falando, mais sobre esse debate aqui. Entendendo que existe um segmento, que ele é legítimo e que nós vivemos num país democrático e que eu estou aberta a esse debate. Já conversei com pais, com especialistas, com o segmento esportivo, com muitos deles e eu estou aqui. Estou aberta a debate, ao diálogo, como eu falei, respeitoso e acima de tudo, com a maior humildade para poder ajudar no que for possível. Tá bom? Obrigada. E é isso, galera. Ela termina o vídeo falando que ela está aberta a esse debate. Então, vamos fazer isso, né, White? Eu acredito que ela falou uma coisa muito importante. A gente tem que ter esse debate, sim. A gente vive numa democracia. A gente tem que ter essa troca de opiniões. Ela pensa uma coisa, eu penso outra. e a gente tem que debater, sim. A gente tem que ter essa troca de opiniões. E como ela falou, tem que ter uma maneira respeitosa. Então, senadora, vamos ter esse debate, dá uma pesquisada sobre o mundo dos esportes, veja realmente que ele tem uma importância. Já deu para perceber que você deu uma olhada já na questão de como o profissional do esporte se porta, que ele também representa o país, que ele também abdica do seu tempo. Então, continue isso. Pesquise mais, dê uma lida nesses estudos que comprovam que os jogos violentos não têm impacto e repense nisso pela nossa perspectiva. Porque a gente vê isso de muitas vezes como uma maneira de diversão, né? Os jogos são uma coisa divertida para a gente, mas também como uma válvula de escape, cara. Quantas crianças não poderiam estar se metendo em drogas, em diversos problemas violentos, mas elas acabam se divertindo em jogos, sabe? Aproveitando o tempo em jogos. Quantas crianças, quantos adolescentes conseguem pelo menos tentar sair da depressão por causa de videogame? Então, a gente tem que começar a ver outras perspectivas, tá ligado? Quantas pessoas não acabam encontrando uma maneira de ter uma vida diferente, de trabalhar com jogos? Eu, por exemplo, eu e o White aqui a gente tem um canal do YouTube falando de jogos e hoje em dia a gente consegue trabalhar com isso, com uma coisa que a gente ama, olha que maravilhoso. Então, dê uma pesquisada, senadora, se esse vídeo de alguma maneira chegar a você, dê uma pesquisada sobre o assunto, vamos ter um debate, vamos se juntar com a comunidade e, cara, vamos colocar todas essas coisas em perspectiva, mas, por favor, não seja tendenciosa, não pense que porque ele é virtual, ele é detalhado ou tem sangue ou tem algum tipo de violência, que isso está mais certo ou mais errado do que qualquer outro esporte como um xadrez, como um jogo de luta ou como a própria luta olímpica. A gente tem essas coisas, mas ninguém se machuca de verdade, a gente tem apenas uma representação 3D e, no final, isso é uma coisa muito mais benéfica do que maléfica. Eu acho que é o que você falou, White, eu acho que é mais uma questão de preconceito e desinformação. Eu tenho certeza que se a senhora pesquisar mais e bater um papo com mais especialistas, mais representantes e mais pessoas desse ambiente, a senhora vai perceber que, na verdade, a senhora só estava desinformada, mas que eu tenho certeza que a senhora pode entender a nossa perspectiva e mudar o seu pensamento, entende? Pelo menos é o que eu acredito, né, White? Não, eu também acho isso... Eu acredito que é inevitável que os esportes cheguem a um dia ser destaque numa Olimpíada, pelo menos com algum tipo de modalidade, nem que seja com futebol eletrônico, que não envolve violência, que eu já acho patético, eu acho que todas as modalidades deveriam estar, mas vamos pensar nas mais brandas em questão de violência, que não tenha. Eu acredito que é inevitável que alguns anos isso vai acontecer e, sinceramente, eu acho que vocês só estão atrapalhando o crescimento de uma coisa que já devia estar um pouco mais avançada por causa de preconceito. Então, como o Lion falou, abra a mente, pesquise e veja que isso é algo bom e não algo ruim. Os esportes eletrônicos são algo que ajuda, assim como o esporte tradicional e mais antigo também ajuda crianças, ajuda adolescentes, o esporte também faz isso. Ajuda crianças, ajuda pessoas, movimento da economia é muito mais benéfico. A gente só precisa, como você falou, a gente precisa da ajuda dos políticos, não para atrapalhar. Esses debates que vocês estão tendo, essas opiniões, estão atrapalhando, não estão ajudando. Vamos progredir, vamos evoluir, vamos seguir em frente e trazer mais portas abertas para os nossos jovens em relação a esse novo mundo, esse novo mercado, essas novas competições. Vamos dar as mãos e vamos seguir em frente. Portanto, galera, eu quero saber qual a opinião de vocês, o que vocês acreditam sobre esse pedido de desculpas da senadora, sobre as coisas que ela falou, o que você acredita em relação a essa perspectiva de que jogos eletrônicos não são esportes de verdade. Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso. Galera, não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, vamos compartilhar essa notícia, quem sabe ele não chega na senadora e a gente consegue ter um debate, ter uma troca de informações e opiniões de verdade aqui, não é mesmo? Eu acho que seria uma oportunidade incrível de nós gamers de poder falar com um político dessa maneira e quem sabe modificar um pensamento deles. Mas de qualquer maneira, não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhum upload aqui do canal. A gente posta dois vídeos por dia, então não se esqueça de ficar de olho aqui na central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!